Lá no morro de mangueira Bem em frente à ribanceira Uma cruz a gente vê Quem fincou foi a rosinha Que é cabrocha de alta linha E nos olhos tem um não sei quem Numa linda madrugada Ao voltar da batucada Por dois malandros passou a sorrir Ela foi embora e os dois ficaram Dias depois se encontraram Pra conversar e discutir Lá no morro uma luz somente havia Era a lua que a tudo assistia E quando acabava o samba Se escondia Na segunda batucada Disputando a doce amada Foram os dois improvisar E como em toda façanha Sempre um perde e outro ganha Um dos dois parou de ver E perdendo a doce amada E perdendo a doce amada Foi fumar na encruzilhada Passando horas em meditação Quando o sol Quando o sol raiou Foi encontrado Na ribanceira estirado Com um punhal No coração Lá no morro Uma luz somente havia Era o sol quando o samba acabou De noite não houve lua Ninguém cantou